Salve, meu povo! E aí, como é que estamos aí? Tá muito frio? Nem precisa dizer, né? Todo mundo empedrado, pedindo ajuda para as cartas, para os universitários. Eu tô com 117 blusões aqui, jaqueta e manta, e tô com frio. Não, e ainda pra piorar, começou a chover em Porto Alegre, né? Nós estamos aumentando a velocidade do CREO, né? Nós começamos com a velocidade 3, aí fomos pra 4, aí agora começou a chover agora de amanhã. Então, assim, não basta o frio, tem que cair pedra, tem que nevar, daqui a pouco nós vamos ter com o quê? Nós vamos ter maremoto aqui no Guaíba, realmente nós vamos ter que dar uma conversada com São Pedro aí, porque tá ficando tenso o negócio aqui. As mãos eu nem sinto, né? Não dá pra botar luva aqui, mas as mãos já não existem, é tudo empedrado, né? Então, enfim, nós estamos aqui num momento de, né? É no limite na vida real. Pô, é no limite, é no limite, isso aqui é teste de sobrevivência. Até o Lázaro se entregou, não aguentou o frio, né? Deu um friozinho lá na gruta, teve que sair fora, né? Porque esse frio aí não é pra fracos, né? E aí nós estamos aí sobrevivendo um dia após outro, porque nós tivemos aí a sensação térmica de menos 22 nos altos de cima da serra, lá em São José dos Ausentes. Aqui em Porto Alegre, na última madrugada, a sensação térmica foi de menos 1, apesar de nós, no termômetro marcar 8, a sensação térmica é um outro tipo de medição que se faz, então equivale a menos 1 grau aqui em Porto Alegre, a sensação térmica. Então, dizem, né? Dizem que por trás dessas nuvens que nós temos aí existe um sol capaz de aquecer todo mundo, e estou esperando por ele, é pra amanhã ele dar uma aparecida. Vai parar um pouco essa massa diapolar e vai dar uma segurada aí, né? Porque São Pedro tá demais, vamos ter que dar uma conversada. E aí dizem que vai dar uma subida na temperatura, mas não é aquela subida de 30 graus, 18, mas já tá valendo, né? Já dá pra sentar na sombra com uma bergamote com a mão de marrãozinho, né? Já dá pra voltar aí pra aula, dar uma pedala. Mas eu tô tão mal humorado nisso, que eu não consigo sair de casa, que só essa vidinha de sedentário, de coisa até academia, faz dois dias que eu não vou, realmente, sabe? Nós estamos vivendo no limite da vida real, entendeu? É o no limite da vida real. Mas enfim, estamos aqui respirando com saúde, né? Muita gente queria ter a saúde que a gente tem e não tem, né? Queria ter um casaquinho que nem o nosso, uma mantinha, né? Um lugar quente e tal, e não tem, enfim, né? Faz parte do show e a gente vai superando isso aí. Abraço pra todo mundo aí, grande abraço pra todo mundo que segue aí nas redes sociais, manda recado, abraço, sinal de fumaça, e se protejam aí porque o frio tá de lascar. Vou dar uma conversada com o São Pedro hoje, vamos ver se a gente consegue dar uma parcelada aí nessa temperatura, porque se nós começamos o inverno desse jeito, o que nos aguarda pra agosto, né? O que vai cair aí? Tem o que? Ciclone, extra-tropical, com um vendaval levantando o carro? Não sei, sabe? Tá difícil, tá difícil a pegada. Mas vambora, não vamos desistir. Não podemos se entregar pros homens, de jeito nenhum. Abraço!